Eu acho que todos aqui devem reconhecer que quando a palavra fala sobre a Grande Babilônia, uma das igrejas acusadas ali, sinalizadas, é melhor dizendo, é a Igreja Católica. Grande Babilônia, Igreja Católica. Uma delas é a Igreja Católica Romana, sinalizada por aquela grande prostituta. Certo? Igreja Católica Romana. E fala lá que ela tem filhas. Não é? Se é uma mãe, tem filhas. Vocês entendem isso? Eu sei, o assunto da Grande Babilônia é muito complexo. Tem pessoas que entendem diferente. Eu já expliquei como eu entendo. Tá na playlist do canal, é só vocês irem lá que eu vou explicar tudo o que eu entendo sobre a Grande Babilônia. Eu vou estar explicando lá. E uma das revelações ali é que a Grande Babilônia fala da Igreja Católica Romana. E a Igreja imediata após a Católica Romana é a Reforma. É a primeira filha. E lá no livro do Apocalipse, Deus está usando uma linguagem nas sete igrejas, né? Aliás, é muito bom a gente ler as sete igrejas, porque ali Deus mostra, ele reprova o calvinismo ali. Em vários momentos. Por exemplo, pra própria igreja de Tiatira, que eu acho que é onde está a Jezabel, Deus fala que ele deu tempo pra ela se arrepender e ela se recusa a se arrepender. Veja que Deus está falando pra própria Jezabel, a que ensina doutrinas corrompidas pro seu povo, as profundezas de Satanás. Deus está falando, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Se Deus deu tempo pra se arrepender, quem quer que seja salva? Aí, pela presciência, ele fala, ela todavia se recusa a se arrepender. Deus está falando, olha, porque ela se recusa a se arrepender, eu vou prostrar as suas filhas em grande tribulação. E ele vai falar, e todas as igrejas saberão que eu sou do mentes e corações. Deus está falando ali, irmãos, que ele vai prostrar a igreja católica romana e todas as filhas, tudo que saiu da reforma, as que se recusam a se arrepender e que ficam falando das profundezas de Satanás e enganando o seu povo com comida sacrificada a ídolos, porque isso é um calvinismo, ele vai prostrar em grande tribulação, pra que todas as igrejas entendam que ele é aquele que sonda mente e coração. Então, quando Paulo escreveu Efésios, ele escreveu falando que Deus conhece pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo, ele não explica tudo ali, é uma carta que sintetiza, as maiores revelações do Senhor estão ali, resumidas naquela maravilhosa carta. Em outras cartas ele explica, Pedro explica, o próprio Antigo Testamento explica o porquê que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo, e isso não anula o nosso poder de escolha, de maneira nenhuma. Todas as pessoas que foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo, no tempo, elas tiveram oportunidade de perder a salvação, mas não perderam, e Deus previu isso. Elas confirmaram a sua eleição, porque se elas não confirmassem a sua eleição, elas não teriam a salvação, a vida eterna ia ser retirada delas, o selo do Espírito Santo é retirado delas, e essas pessoas morrem, mesmo Deus tendo a intenção de salvá-las. Deus continua sendo Deus, essas pessoas vão ser julgadas e condenadas ao lago de fogo, justamente, e muitas pessoas que foram chamadas para serem eleitas, ou seja, Deus escolheu, mas elas têm que confirmar a eleição, e elas não confirmaram a sua eleição, elas apostataram. E isso faz de um Deus soberano, porque somente um Deus soberano tem o poder de salvar homens com poder de escolha. É um desafio, é um dos maiores desafios que Satanás poderia lançar em cima de Deus. Agora, se ele tem que apelar, tirar o poder de escolha do homem para poder salvar, senão todos ficam com o diabo, esse Deus não é soberano, ele pode ser tirano, pode ser tudo, menos soberano. O Deus soberano pode todas as coisas, e não há nada mais glorioso do que devolver o poder de escolha para o homem e salvá-lo. Sim, no início de tudo, o pecado afetou o poder de escolha do homem. O pecado afetou o livre-arbítrio, mas depois veio, Deus veio com a graça e afetou o pecado. Ou vocês acham que não tem graça de Deus quando Deus começa a chamar depois de Adão, aí tem Sete, tem Enoque, tem primeiramente Enoque, né? Sete, tem Noé, olha aí a graça de Deus no tempo de Noé. Depois de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, vai para o Egito, com a graça de Deus ao pecado, afetou tudo, mas a graça de Deus está sempre afetando o pecado. E devolvendo para o homem o poder de escolha. Tanto é que Deus, ele acredita tanto nisso, que ele fala em Deuteronômio por duas ou três vezes, que ele toma os céus e a terra por testemunhas. Escuta o que eu vou falar. Deus fala, escuta, ó céus, escuta a terra. Eu tenho colocado diante de vocês, ó Israel, bênção e maldição. Perfeito. A vida e a morte. E aí é vida eterna. E morte eterna. Porque se é morte eterna para quem desobedece, é vida eterna para quem obedece. Eu coloquei diante de vocês dois, esses dois caminhos. Diante de vocês, ó Israel, esses dois caminhos. E os céus e a terra, eles são testemunhas disso. E eu falo, escolhe o bem para que vivas. O que que o calvinismo vai falar desse texto? Não importa o tanto de expressões que eles tentem inventar, expressões teológicas, isso nunca vai desfazer o que o texto diz. Porque por isso que Deus, irmão, sabendo o que que o calvinismo seria no futuro, o que que esse demônio, desse diabo faria com essas mentes desses homens, e esses homens ajoelhados diante de demônios, pregariam essa pudriqueira no meio do povo, Deus invoca os céus e a terra por testemunha. A terra somos nós, os céus são os anjos, as falsas testemunhas são os calvinistas, que torcem a palavra de Deus. Tem um texto de Paulo interessante, para complementar o que o irmão falou sobre o pecado, que diz assim, né? É Romano 5, 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O Paulo podia ser colocado, mediante a predestinação, e não mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque isso é uma escolha do homem, não que está predestinado. De fato, o Paulo fala de predestinação em Romanos 8, mas... Não é a predestinação calvinista. De maneira nenhuma. Irmãos, Deus pode ter me elegido antes da fundação do mundo, e se ele me deu o entendimento da palavra, ele me deu dons, e eu estou falando para vocês, com certeza eu faço parte dos eleitos, só que se eu não confirmar a eleição, olha só como é fácil desfazer esse calvinismo. O próprio Paulo falou que ele poderia cair, acho que na carta... O próprio Paulo falou, e eles não usam esse texto, eles falam que é o... Ele fala dos corredores... Não, o Augusto Nicodemos já usou esse texto, ele fala que é uma coisa hipotética, assim, o Paulo deu um exemplo que jamais poderia acontecer. Por que que deu esse exemplo, então? É, é sempre assim, e Deus inspira Paulo a dar um exemplo que nunca vai se concretizar. Muito bom, né? O próprio Paulo sabia que ele poderia ser reprovado, não era só porque ele estava pregando para muitos que ele não poderia ser reprovado. Ele poderia ser, e Deus já sabia se era ou não, e isso não deixa ninguém confuso. Isso não me deixa confuso. Eu sei que eu tenho que confirmar a minha eleição, e que Deus quer que eu confirme. Se eu não confirmar, Deus não vai deixar de estender a mão para mim. Ele não vai deixar de me chamar e de me ajudar. Só que se eu retroceder, a alma dele não vai ter prazer em mim. E se eu me desviar, e isso Deus já sabe, irmão, se eu me desviar, Deus já sabe, eu vou ser julgado. E aí, dependendo de como eu me desviar, eu posso me desviar de uma maneira que eu perca o reino de Cristo, mas eu não perca. Ou a salvação. Para quem entende o tribunal de Cristo e o grande trono branco, entende perfeitamente o que eu estou falando. E isso não me deixa confuso, porque eu sei em todo o tempo que Deus me amou. Eu não vou ficar em dúvida se Deus me odiou, e que eu posso estar participando de uma graça evanescente. Esse foi o planejamento do diabo dentro do calvinismo. As pessoas estão lá, ouvindo, tudo bem, beleza, sou amado, lindo, mas e quando elas começarem o conflito mental? Porque o conflito mental vai vir. Uma hora ou outra ele vem. Uma hora o diabo vai começar ali, ou seja, começar a falar na mente dela. Se você ministrar a palavra de Deus, se Deus começar a levantar pessoas para refutar essa porcaria, pelo menos esse lixo vai sendo varrido da igreja e ela fica mais livre para receber revelações. Porque se o calvinismo apenas bloqueasse as pessoas entenderem sobre as duas casas de Israel, o mistério, toda a revelação, as sete festas, as coisas relacionadas ao milênio, já seria grave. Mas não é só isso. Além dela bloquear tudo isso, ela ainda cria um Deus esquizofrênico, doente, um Deus que é bipolar, um Deus que ele, o amor dele, ele se conduz de maneira que se alegre a ele. Ele precisa, nesse processo de estar chamando os homens, ele precisa se sentir feliz. E ele só se sente feliz se ele chamar um monte de pessoas para pregar a palavra e depois jogar elas no inferno. Senão Deus não se sente feliz. Ele não se sente soberano se ele tem a oportunidade de salvar a pessoa, mas ele não quer. Ele teve que odiar essa pessoa antes da fundação do mundo sem ela ter feito nada. E aí essa pessoa, pelo motivo de ter sido odiada, às vezes passa a odiar Deus. E aí ele precisa disso para se sentir soberano. Ou seja, é um Deus doente, irmãos. Esquizofrênico é pouco para falar do calvinismo. Então, quando Paulo escreve Efésios, não é só porque a pessoa está lendo o que é eleita. A carta foi para uma igreja. Não é só porque a igreja estava lendo que ela fazia parte dos eleitos. Paulo fala em Efésios, por isso não andem mais como vocês andavam antes. Deus tem um grupo de eleitos. quando Paulo fala nós, é claro, ele sabe que as pessoas ali estão sendo chamadas. e aí o que é eleitos. o que é eleitos. E aí o que é eleitos. Obrigado.